Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês sobre FIFA 22 Hoje vou trazer pra vocês aí a melhor formação ofensiva para você jogar no seu FIFA 22, beleza? Só lembrando galera, essa formação aqui é pra quem gosta de jogar no contra-ataque Pra quem gosta de jogar com três atacantes Já chega deixando o like e deixa nos comentários aí o que achou do vídeo Pode se inscrever também, não custa nada, beleza? Então galera, a simulação aqui vai ser com o time do Manchester City A gente vamos apertar o R1, no caso aqui eu tô no PS4 Vamos lá no 433 em linha Eu dei uma olhada aqui na escalação do PSG O PSG utiliza essa escalação no FIFA 22, no 21 Se eu não me engano não é essa formação que eles jogam Mas é essa formação aqui que eu jogo desde o FIFA 20, ok? Então vamos lá galera A formação é essa daqui Você vai jogar com os três meios de campo Aqui que vai estar o X da questão O De Bruyne Aqui vai jogar Tá jogando aqui no meio No meio galera, eu aconselho o que? Você jogar com um meio de campo aí De ligação que seja bom Que tenha finalização boa Que tenha dribles bom Não precisa ser Nessa posição aqui Não precisa ser um jogador aí rápido Mas esse jeito aqui Nesse 433 em linha Esse jogador vai ter uma função importante Na maioria das vezes Numa posição aí de toque de bola Ele vai ser um pivô aí Vai ser um falso 9 Que vai ajudar muito o seu time Nessa escalação aqui Nesse time aqui Eu aconselho Você ter pelo menos um meio de campo rápido Que no caso aqui Quem vai fazer esse papel seria o Silva Nesse caso aqui Se você joga muito pelo lado esquerdo Eu aconselho você colocar Um meio de campo esquerdo rápido Se você joga muito pelo lado direito Você ia inverter aqui Nesse caso aqui Eu não jogaria com o Rodrigo Eu colocaria aqui Inicialmente eu colocaria o Marês Até porque temos duas peças novas Aqui no Manchester City Temos esse Torres E esse Grealish O Marês Se eu não me engano Quando eu jogava Eu jogava com ele no ataque Eu colocaria ele aqui E o Sterling Aqui O Sterling ali O Silva Deixa eu ver Esse Grealish aqui Ele é ponta esquerda Vamos tirar ele E colocar o Folden Deixa eu ver A velocidade do Folden 86 Aqui o time já ficou bem rápido Não precisa ter um meio de campo rápido Nessa formação Até porque Nessa formação aqui Você ia depender muito Das suas pontas Dos seus atacantes Como eu falei no início Você vai jogar nessa formação aqui Para fazer contra-ataque O De Bruyne Ele aqui Muita gente ia falar Rapaz Você é doido Botou o De Bruyne Como volante Negativo Aqui ele vai estar Como meio de campo De ligação Você pode também Segurar o quadrado E avançar ele aqui Só que se você avançar ele aqui Ele vai ficar muito perto Do centroavante E não tem porque Você fazer essa opção O Jesus Vai ficar ali Tranquilo Lembrando que Essa formação aqui Eu estou fazendo Simulação com o Manchester City Você pode fazer Com outro time Lembrando que O cancelo É lateral direito Se você ver Que ele vai atrapalhar Na hora dos pés Na hora de tocar a bola É bom você colocar O lateral esquerdo Eu inicialmente Jogaria com o time Do City Desse jeito No FIFA 20 Eu jogava muito Com o Manchester City Então Esse Foden É um jogador aqui Que na época Não era muito bom Agora ele está Muito melhor Está melhor demais Está bom demais Isso aqui para ser verdade Temos aqui Esses dois jogadores O Torres E o Grealish Que é bom A gente está analisando Para estar jogando A gameplay Ver se é bom Jogar com eles Com certeza que No papel Eles estão bons Vamos ver Na hora de jogar Temos o Rodri Gudogan E Fernandinho Três jogadores aí Que eu não jogaria Não gosto de jogar com eles Titular Porém Não temos opções No banco Então A gente teria que jogar Com eles aí No banco Infelizmente São três jogadores Lentos Que não No meu plantel Não ajudaria muito Entre os três O Gudogan Aqui é um pouco Melhorzinho Mas o City Inicialmente Ficaria assim Vamos aqui Editar planos de jogo L2 Vamos colocar aqui Você pode usar Esses planos de jogo Aqui galera Do jeito que você quiser Eu só utilizo Ultra ofensivo Você pode deixar também O ofensivo Mas eu prefiro O ultra ofensivo Que ele já fica Automático ali Estilo defensivo Pressão constante Estilo ofensivo Chegada Amação lenta Criação de oportunidades Posse de bola Você aperta o X O que você vai fazer Você vai modificar Os jogadores Aqui novamente Jesus aqui O Folden Quem estava ali Era o Marês Aqui Aqui o que você vai fazer Você pressiona Quadrado E vai puxar O jogador aqui Pressiona aqui O Folden Está invertido Ali com O De Bruyne O De Bruyne A gente vai Pressionar aqui Quadrado E o Folden Vamos colocar aqui Eles estão invertidos O Folden e o Silva Pronto Desse jeito Desse jeito aqui Você aperta a bolinha Você vai confirmar O plano de jogo Daquele jeito ali Você vai travar O seu oponente Quando ele estiver Tocando aí Estiver com toque de bola Na defesa Quando você jogar Com um adversário Que toca muita bola Na defesa Você faz esse esquema Bem rápido Com a setinha Para frente duas vezes Como vocês podem ver Deixa eu confirmar O plano de jogo Aqui novamente Esse esquema aqui Vocês podem ver Lá embaixo Ultra ofensivo Tem a setinha No equilibrado Ela vai estar A sua formação padrão Se você puxar Para o lado esquerdo Vai ficar na defesa Que eu não mexo Nisso aqui Isso aqui é bom mesmo Quando você joga Campeonatos Igual o modo carreira E esse aqui É quando você joga Gameplay Também no modo carreira Ou gameplay online Contra seus amigos Também offline Nesse caso aqui Eu deixei a ultra ofensivo Como eu falei Você avançando Seu time Você vai marcar O seu jogador A sua defesa Vai ficar vulnerável Então é uma coisa Que eu aconselho E você fazer muito Quando seu adversário Estiver tocando a bola Ou quando você também Estiver aí com os dois Três gols de vantagem Você quiser fazer mais um Para matar o jogo Você avançar o seu time A formação É essa daí Eu sempre uso Essa formação Inicialmente Quando vou jogar Online E também Offline Então Essa é a formação Ideal A formação ofensiva Ideal Para você estar jogando Beleza? Gostaram do vídeo? Deixa o like E compartilha Deixa nos comentários O que vocês acharam Do vídeo E até a próxima Tchau E fui Tchau 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 Tchau